Põe o tweet do nosso amigo Nando Moura, vamos lá. O Pepecoçauro fez isso aqui, já conversei com membros do MBL, nosso queria amigo Arthur Maldonadoval não vai levar qualquer tipo de aparelho que possa enviar mensagens, porque ele pega um título do meu vídeo, como você pode ajudar o Rio Grande do Sul, e coloca assim, vou para o Rio Grande do Sul, né? E é, mano, esse vídeo aí, cara, você vai nos comentários, tem um melhor que o outro, cara. É mesmo? E os caras estão me zoando, os caras não estão zoando a galera do Rio Grande do Sul, eles estão me zoando, e beleza. É, faz parte. E tem que zoar mesmo, cara, não tem problema, e comentário da engajamento, é isso aí. Como é que é? Eles são fáceis porque são desabrigados. Cara, mandaram um monte de coisa lá e beleza. É do game, cara, tem que zoar mesmo, não tem problema. Aí o Nando Moura foi lá e respondeu o seguinte, já chega de político e ex-político fazendo essas palhaçadas, né? E eu discordo diametralmente do Nando Moura, tá? Primeiro porque é o seguinte, cara, por que políticos e ex-políticos assim? Você está me jogando num balde de pessoas que têm interesses eleitorais? Eu estou inelegível, cara. Eu nem vou disputar a eleição, né? Mas olha só que coisa. Por causa deste vídeo, que chamou a atenção, tem um cara, tá? Eu vou revelar, esse cara não é nosso apoiador. Eu não estou falando que ele concorda com o MBL, não estou falando nada disso. É um cara que eu gosto do canal dele. E há uns cinco anos atrás, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, pô, cara, adoro o seu canal. Eu falei, obrigado, ele foi super cordial. Ele não é apoiador nosso. A gente teve uma relação assim, e aí tudo bem, tudo e você, beleza, né? Assim, uma relação educada, cordial. E aí o que aconteceu? Por acaso, quando deu um negócio do Cão Joca, eu citei o canal desse cara, eu citei o canal desse cara, que é o Aero por Trás da Aviação, do Fernando. Eu falei, pô, cara, eu não entendo quais seriam os impeditivos técnicos para você levar animais dentro da cabine do avião. Mas eu acho que o canal Fernando Aero pode responder melhor. Eu citei ele no canal, a galera foi lá comentar, e ele me mandou uma mensagem. Pô, Arthur, vi que você me citou educadamente, pô, obrigado e tal. E beleza, a gente retomou esse contato, né? Que é pouco, mas ficou aquela coisa ali. Beleza, então o aponte está criado. O que aconteceu? Eu fiz esse vídeo, e ele me ligou ontem perto da meia-noite. Aliás, perto das 10 da noite. Arthur, tudo bem? É o seguinte, meu, nós estamos fazendo uma vaquinha para ajudar lá no Rio Grande do Sul, você pode divulgar? Eu falei, cara, coincidentemente, nós também estamos fazendo uma vaquinha. Fica estranho divulgar as duas. Eu divulgo a mesa, eu divulgo a sua, mas o que a gente pode fazer em conjunto? Ele falou o seguinte, olha, como eu trabalho com aviação, isso é mérito dele, tá? Do Fernando. Eu consegui, né, aeroportos que não vão cobrar taxa, que não vão cobrar taxa de decolagem e pouso, né? Porque você sabe que o aeroporto ganha dinheiro assim. Cada pouso você paga, dependendo do tamanho do avião, você paga, você paga os hangares, enfim. Ó, nós conseguimos alguns aeroportos que não vão cobrar nenhuma taxa. Nós conseguimos alguns pilotos, e como eu tenho muito amigo empresário, né, da aeronave, da aviação e não sei o que lá, nós conseguimos, nós estamos vendo que assim, avião toda hora tem manutenção e tal, nós conseguimos alguns aviões disponíveis para levar carga. O problema é, nós não temos combustível, combustível é caríssimo, não é barato. Uma viagem, a gente estava vendo ali, uma viagem de um avião de uma tonelada para o Rio Grande do Sul, daria acho que 3 mil reais, 3 mil reais, era isso, né? 3 mil reais de... Não, 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 só de combustível do avião... Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Não, 10 mil. Um trecho BH agora sul, 10 mil. Para uma tonelada, é isso? É. É, então é 10 mil reais de combustível de um trecho, por exemplo, de Belo Horizonte para Rio Grande do Sul. Ele falou, cara, aviões grandes, que às vezes a gente até consegue, talvez a gente consiga um avião de 10 toneladas, o preço é 20 conto, cara. É 20 mil reais de combustível. Nossa, é muito dinheiro, só que, mano, a gente precisa. Vale a pena, porque assim, o que o Arthur ia gastar 20 horas... É, para levar, sei lá, quanto dá para levar em um caminhão. Eu tenho que pensar que... Eles estão pegando caminhão, né, por causa de balança, sei lá, umas 10 toneladas, eu gastaria acho que 2 mil reais de diesel, mas ia demorar, sei lá, umas 15 horas. Não, mais, porque aí ele volta, ia demorar tudo isso. O avião é rapidão. O avião é rapidão. Bom, então vale a pena? Vale, vamos fazer. E aí a gente... Eu não lembro a conta exata que a gente fez, mas vale a pena. Aí eu falei com o pessoal do MBL, os caras falaram, meu, nós estamos com a vaquinha aqui, vamos fazer um bem bolado e vamos fazer isso. Então, aparentemente, a Amanda estava corredando disso, agora ela vai contar as atualizações. Aparentemente, nós conseguimos, por causa do meu clickbait, que eu não vá mais para o Rio Grande do Sul, porque não precisa, porque nós conseguimos algo muito melhor. Nós conseguimos mais de um avião para ir. E aí a Amanda... A gente estava nessa correria, e a Amanda vai trazer as novidades. E é tudo muito tempo real, por isso que... Sim, cara. Eu estou aqui, até peço desculpa, porque eu estou no celular, porque a gente está vendo o pagamento, enfim. Então, dito isso que o Arthur pontuou aqui, a gente falou, não, vale muito a pena. Imagina, eu já tenho o avião aqui, as pessoas estão precisando disso agora. E a gente está recebendo várias doações. Eu consegui, acho que 40 colchões, enfim. Então, é um volume muito grande para a gente ficar ali por terra. Tem um impeditivo de terra ali de ponte que está destruída. Então, assim, o avião a gente anula todos esses problemas aí no caminho. Só que, como o Arthur disse, um trecho custa quase 10 mil reais. Mas a gente tem a vaquinha, a gente falou, gente, mas colocando a ponta do lápis, isso vale muito a pena. Então, ele vai sair com o avião agora de BH, que o avião já está carregado. Nós estamos pagando combustível agora, que é mó burocrático. E esse primeiro, a gente fez com o dinheiro que a gente já arrecadou de ontem. Falou, não, vamos lá, porque, gente, não é possível. O avião está lá, carregado, as pessoas precisam, vamos fazer. Mas, a gente vem aqui agora para até consultar vocês. Vamos fazer até aquele, igual o Renan faz, se um, a gente continua assim, se dois. Porque doação tem, já, graças a Deus, a Sanol, de coisas. A Sanol, agora, acabou de disponibilizar para a Pátria, que é alguém que está ajudando a gente também, 70 caixas de produtos de limpeza, que é o que eles estão precisando muito. O Will conseguiu 40 colchões. As pessoas estão levando as coisas lá na minha casa, na casa dos porta-vozes. A gente precisa, agora, dar vazão para isso. Então, e ele falou que tem vários aviões. Ele falou assim, olha, se você conseguir 5 trechos, eu faço 5 trechos. Ele também está com carga para levar, está com o avião, mas, realmente, o combustível de avião é muito caro. Então, a gente pensou, pô, vamos então otimizar tudo isso com o avião dele. E, então, agora, esse primeiro, a gente já está fazendo agora a transferência de, eu vou falar até o valor exato aqui. É porque assim, combustível de aviação é mais complexo do que, não é, você vai lá e abastece o que deu na bomba, você paga. Não é assim. Você precisa do CNPJ, quem é que está comprando esse combustível? Tá, para aquele trecho, é tudo regulado. Então, emite a nota para quem? Emitiu a nota, aí faz a transferência. Faz a transferência, aí faz o abastecimento. Esse primeiro trecho aqui, vai sair agora, são duas horas e vinte, para eu colocar na tela? São duas horas e vinte e seis de voo, o que é isso aqui? Consumo, mil quatrocentos e trinta e oito litros, é isso? Dá nove mil setecentos e setenta e oito e quarenta. Então, esse primeiro trecho é de nove mil. Depois é SBSM, que deve ser de lá. O que é SBJH? Deve ser o de... O de Sorocaba. O de Sorocaba, né? Porque ele conseguiu o aeroporto lá de Sorocaba, que é do Catarina. Vocês conhecem o Outlet Catarina, eles têm o aeroporto também. Ah, é outro? Não é o aeroporto que a gente foi visitar no locomotiva? É outro aeroporto? Eu acho que não, acho que é outro aeroporto. É do Catarina, sabe o Outlet Catarina? Sim, o Outlet Catarina. Então, o Outlet Catarina é um complexo, eles têm o aeroporto também do Aeroporto Catarina. Caramba, meu. É, e aí, o outro avião, então, esse mesmo avião agora, ele vai sair de BH, ele vai para o sul. Do sul, ele vai voltar para São Paulo, para pegar as nossas doações. As nossas doações e algumas doações dele também. Sim. Lá de Sorocaba. Vai fazer outra viagem ainda hoje. Uma outra viagem com o mesmo avião ainda hoje. Tá, que aí é o segundo trecho aqui, que dá uma hora e vinte e cinco de voo, o consumo é de 995 litros, dá seis mil setecentos e sessenta e seis reais. Então, hoje, nós vamos gastar aproximadamente aí, mas vamos pôr com tudo, dezessete mil reais. É, mas ele falou que tem outros, né? Ah, tem os outros, tem os outros. Por exemplo, a gente vai fazer a coleta no ponto lá da Casa da Amanda. Não tem nada demais, né? De sábado. Sábado, todo mundo vai coletar, a gente vai levar as coletas lá, sábado, na Casa da Amanda. O que que eu vou fazer, porque domingo não tem rodízio de caminhão? Eu vou pegar o caminhão no domingo, eu vou na Casa da Amanda, a gente carrega esse caminhão, e aí a gente vai levar, ou, aí eu tô esperando a ordem dele, ou, eu achei até que era no outro aeroporto de Sorocaba, no, no, no aeroporto que a gente foi lá, inclusive filmar, mas é em outro. Ou no aeroporto que ele fala, ah, puta, Arthur, leva nesse. A gente vai levar pra lá, carrega avião e faz uma terceira viagem. Então, eu preciso de você, inclusive hoje um amigo meu empresário, ligou e falou, pode pôr dois e meio, eu só não tô podendo fazer a transferência agora, paga você, Arthur, depois eu acerto, então, tamo junto, um abraço aí, não vou nem revelar o nome dele, que ele não quer aparecer, então, já conseguimos lá, então assim, eu preciso que você continue doando, né, qual que é o Pix? Tá na tela, Pix, pode responder na tela. tem o QR Code, então, anota aí que tudo que vocês doarem hoje, a gente vai entender que é para o Rio Grande do Sul, então nós vamos fazer essa, essas coerias. E assim, claro, igual a gente fez ontem, né, com o motor, a gente faz prestação de contas, esse primeiro valor, a gente já deu ok, para já liberar esse avião, então assim que a gente fizer a transferência, a gente coloca aqui a transferência, coloca a nota fiscal, e a gente vai lá para Sorocaba daqui a pouco. E outra coisa, a gente, eu acho que no final, a gente pode fazer igual fiz com os negócios da Ucrânia, a gente contrata uma auditoria, falou, vem cá, nós fizemos essa live aqui, tal dia, pedimos doação até tal dia, tá aqui, tudo que entrou, tudo que saiu, e os caras emitem um documento falando, ó, não, tá tudo certo, ou não tá, tem coisa errada aqui, então vai ter toda a auditoria também, de tudo isso, para não ter problema. E a nossa cobertura lá também, assim como o Klaus fez ontem, com o motor, né, que a gente, ele ligou, falou, preciso do motor, aí a gente comprou o motor na live, a gente fez o Pix na live, ele mandou a nota fiscal, ele colocou o motor no barco, colocou o barco no, no resgate, então a gente vai fazendo essa cobertura agora, a gente ainda não tem imagem, já pedi para o Fernando, né, que é o rapaz que está organizando tudo isso, para ver se a gente consegue alguma imagem já de BH, mas a gente não tem ninguém fisicamente lá em BH, mas o avião está indo para lá, depois eu vou sair da live, vou para Sorocaba, você vai também, né? E sabe o que dá para fazer? Porque precisa ajudar a carregar também, gente, porque assim, tem, tem, tem a parte operacional, tem a parte de logística aqui por trás, que a gente fica organizando e tal, e tem a parte do braçal ali, porque beleza, conseguimos o caminhão, conseguimos o avião, conseguimos o combustível, precisa carregar esse avião, e o mais rápido possível, porque o aeroporto, como é um aeroporto privado também, ele tem leis ali, o carro não pode ficar muito tempo, tem que fazer um carregamento rápido, então a gente vai lá também ajudar na parte braçal. Outra coisa, a gente estando lá, a gente consegue, ainda que visualmente, entender o que tem e o que não tem, uma coisa que eu vi hoje, num grupo assim, os caras estão precisando de água, aí olha que legal, até eu não vou falar o nome, mas uma pessoa do meu prédio, ele faz transporte escolar, lá no Tatuapé, aí o cara falou, pessoal, é o seguinte, a gente vai juntar aqui umas vans, para levar doações, e aí um cara que trabalha com água, falou, não, 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 eu estou doando a água aqui, então olha só que legal, conseguimos a água e o transporte, para um ponto de escoamento, que eu não sei qual é o que eles estão fazendo lá, mas aí a gente estando lá, a gente vê, putz, os 40 roxões estão de boa, não, puta, precisa de mais, não, precisa de menos, não, puta, agora o que precisa é, por exemplo, ração, arroz, o que que é, porque também não adianta, por exemplo, eu lembro que teve um evento beneficente, que a gente fez uma vez, a gente pediu um quilo de alimento, e as pessoas levaram muito, tipo sal, tipo, não adianta você levar sal, cara, sal é o de menos, a necessidade da ponta, e por isso a importância do Klaus, estar lá falando, é exatamente igual da Ucrânia, porque assim, na Ucrânia, eles levaram pilha, a necessidade, eu nunca ia imaginar isso, é coisas que você não imagina, pilha e lanterna, então assim, a gente está mandando às vezes água, e aí todo mundo está falando de água, água, aí eu cheguei lá, não, agora eu preciso de pilha, então assim, a gente tem o Klaus, que está lá na ponta, então ele sabe a necessidade real, do que está precisando, a gente já conseguiu o transporte, aí fica muito mais fácil, da gente conseguir as coisas que precisam, em tempo real, e como o avião, ele chega em duas horas, a gente consegue fazer essa entrega, quase em tempo real, então foi maravilhoso, alguma coisa, Will? O pessoal do Paraná já está fazendo um levantamento, a galera do Núcleo está na rua já, se não compra, a gente vai mandar água, ainda hoje está lá, então bom, enfim, é isso, e vamos ver o que acontece, eu lembro o seguinte, quando teve o deslizamento lá no Litoral Norte, meu pai tem casa lá, meu pai, ele é apaixonado pelo Litoral Norte, eu lembro que deu, e meu pai falou, bom, eu vou ajudar, e eu lembro que cada hora era uma coisa, a primeira, eu lembro que a necessidade imediata era água, ele pegou um caminhão da empresa, montou lá, levou tal, um monte de coisa, beleza, ele falou, agora não precisa mais de água, sei lá, de outra coisa, aí ele voltou, pegou outra coisa, então essas coisas são dinâmicas, você vê o Fernando mesmo, ele me ligou ontem, ele falou, cara, primeiro precisava de avião, 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 beleza, conseguimos aviões, agora nós temos as doações, doação, doação, putz cara, agora precisa do combustível, então cada hora é uma coisa, e é bom que a gente se comunicou, porque encaixou certinho, o avião estava lá parado, conseguimos combustível, manda um abraço para o pessoal da Translog, que é transportadora aqui, manda um abraço para o pessoal da Translog, que é o pessoal que se disponibilizou, de fazer transporte terrestre, de coisas também, se precisar, a gente vai fazer também, Translog, um abraço aí pessoal da Translog, valeu, tamo junto, então assim, ontem o Renan estava super triste, por causa dos haters, então eu falei, Renan, não olha o copo meio vazio, olha o copo meio cheio,